De volta com o jogo aberto, se você vai construir ou reformar, use sempre tubos, conexões e acessórios em PVC da Plastilite. A venda nas maiores e melhores lojas de materiais de construção de todo o Brasil. Então lembrou, né, na sua obra sempre Plastilite. Acesse plastilite.com.br e confira a linha exclusiva. Alfonso. Tá certo, Sabrina. Eu acabo de receber a ligação do João, vice-presidente da FURIA. Porque eles conversaram já com o Ministério Público, com o doutor Maximiliano Deliberador. E parece que o doutor Maximiliano teria dito que a Secretaria de Segurança Pública não tem o pondão de legislar. Então ela não poderia, simplesmente, numa canetada, proibir o uso de camisa. Se eu quiser sair com qualquer camisa na rua, pelo direito de ir e vir, eu posso. Então, parece que as diretorias da FURIA e da Fanáticos já conversaram com as diretorias de Paraná e Atlético. E estariam liberadas, isso é informação passada pelo João, estariam liberadas pra frequentar os estádios respectivos. Ou seja, a FURIA dentro da Vila e a Fanáticos dentro do Atlético. Vamos acompanhar mais notícias sobre isso. Tricolor, como queria o Edgar Vasco, também entra em campo nesse final de semana pelo Campeonato Paranense. Em casa, um aproveitamento pífio. Fora, um time que se impõe. Seria falta de habilidade para controlar a pressão da torcida tricolor? Naturalmente, alguns jogadores, quando jogam na Vila Capanema, sentem um pouco mais do que outros. Mas já é hora de se jogar com mais naturalidade. O torcedor, ele faz o seu papel. E se a gente está correndo muito, está se empenhando em campo, está definindo o jogo, como eu disse, buscando aproveitar as oportunidades, naturalmente o torcedor vem junto. Bom, se fora de seus domínios o time cresce, então, mesmo com todas as dificuldades que o tricolor deverá encontrar em Prudentópolis, o Serrano que se cuide. Com certeza, o Serrano, um time que a gente viu os vídeos, é um time forte também, está tentando sair da zona de rebaixamento. Mas a gente vai mostrar que o Paraná tem forças para sair com a vitória. Então vamos entrar aí bem concentrado, sabendo que esse jogo é de suma importante para nós. Mas e Reinaldo, esse velho conhecido que resolveu começar a marcar gols? Atenção redobrada. Então, boa sorte ao tricolor e boa viagem. E onde tem energia e água, tem vida. Onde tem vida, tem que ter responsabilidade. Por isso, em Irmãos Abage, você encontra muito mais do que produtos. Encontra segurança. Materiais elétricos e hidráulicos de iluminação de alta qualidade. Além da melhor orientação técnica para que a sua família e o seu patrimônio não corram riscos, você encontra em Irmãos Abage, o especialista. Irmãos Abage, confiança acima de tudo. Marechal Floriano no Auer e Mário Tourinho no Barigui. O telefone é 3371-5656. Tá certo, Sabrina. A notícia é no nosso site esportepr.com.br. O goleiro do Paraná Clube foi caçado a eliminar do Rodolfo. Vai ter que voltar a se representar, vai ter que trabalhar. O Rodolfo não conseguiu se ver livre. E assim como já aconteceu com o Meia Davis, também, que já estava na Vila Capanema, colocou a cabeça no lugar, largou os advogados, as aves de rapina que estavam em cima dele. E ele agora voltou a ser jogador do Paraná Clube. Com relação ao jogo de Serrano, é um jogo difícil. O Caxias do Pará tem um minuto, tem 30 segundos para falar, mas vai ser um jogo muito complicado. O Paraná tem que ir lá e ganhar. Velho toco duro ali. É complicado ter que ir no toco duro. Mas o Paraná, eu acho que tem que botar a cabeça no lugar, jogar com humildade e fazer o que o Paraná sabe fazer de melhor, que é a simplicidade. O Paraná, quando é simples, quando ele joga feijão com arroz, pegando, marcando, ele é outro time. É isso que eu espero. Qual é o Clássidão, quem ganhou o jogo? 2x0, Curitiba. Caxias? 2x1, Curitiba. Sabrina? Empate. Também acho que vai dar empate 1x1. Ó, ó, ó. Ciro do mundo, valeu. Ciro do mundo. Eles não encaram, eles não encaram. Ciro do mundo.